Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o seu like, porque é muito importante mesmo E a Sarara, galerinha, ela me contou que ela ficou super feliz, super feliz mesmo Com o vídeo de hoje, no vídeo de ontem, beleza? Porque pegou a nossa meta que a gente queria Mas, bom, galerinha, hoje... E ela vai aparecer mais também, galera, tem isso aí também Ela vai aparecer em muitos vídeos, beleza? E, bom, o Boruto hoje, ele vai enfrentar o Kawaki E hoje aconteceu uma coisa super épica com ele, galera Então, mano, deixa o seu like, porque, assim, você junta a força pra dar pro Boruto Pra ele derrotar o Kawaki de uma vez por todas Porque, mano, esse cara, ele já fez tanta coisa com a gente, galera Então, meu, deixa o seu like, porque, assim, o Boruto fica cada vez mais forte E ele consegue derrotar o Kawaki, beleza, galerinha? Então, eu conto com todo mundo aí embaixo Vamos ver quantos likes a gente consegue para deixar o Boruto mais forte, né, morreu, galera? Então, é isso aí, fique com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Ai, meu Deus, o tio Sasuke marcou outro treinamento pra me aperfeiçoar esse Joga Ai, meu Deus do céu, mas pelo menos esse olho vai ser útil, né? Eu tô me sentindo muito mais forte Parece que, realmente, o meu Tenseigan juntou com o chakra daquela fruta do poder O que será que eu consigo fazer com isso agora? Ai, meu Deus do céu Tá, deixa eu ir lá Eu preciso conversar com o tio Sasuke Onde será que ele tá? Ah, ali, né? É óbvio, ele nunca se atrasa pra nenhum treinamento, né? Ai, meu Deus do céu Boruto! Oi, tio Sasuke! Ei, bom dia! Bom dia? Que cara pálida é essa? Ai, tio Sasuke, eu tava dormindo, você me acordou mó cedo pra vir treinar Mó cedo? São oito horas, Boruto Então, eu tive que passar, comer meu cheeseburgerzinho de toda manhã, né? Ah, ah, cheeseburger você comeu? Ah, você sabe que eu adoro cheeseburger desde quando eu era pequeno, né? E a dieta? Ah, tô comendo, tô comendo, tô fazendo dieta Sasuke, você não quer me dar isso, né? Pra comer Depois a gente vai comer isso aí E nada de, ó, ó, fruta Ai, meu Deus No máximo você pode comer um peixinho, tá? E um lame? Não, lame não Ai, meu Deus, eu não posso comer nada Pode comer coisas que não fazem mal pra sua saúde agora Ai, meu Deus do céu, por que eu tenho que estar tão saudável agora? Meu Deus do céu Seu treinamento, seu jogão, ou tu quer ficar fraco? Não, 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 eu não quero ficar fraco, tá? Tudo bem, do Sasuke, vamos treinar esse jogo então, que eu quero ver os poderes que ele pode alcançar, vai Tá, muito bem, vamos ver Concentra seu poder que nem ontem, só que dessa vez sem destruir as coisas, entendeu? Tá bom, tá bom Tem que fazer isso que eu vou conseguir Ai, concentra, concentra Concentra, concentra Tô usando o meu poder do Sasuke Tô sentindo ele, tô sentindo ele fluindo em mim Meu Deus Meu Deus Que que é isso? Meu Deus Meu Deus, olha isso, essas energias Cuidado, você tá se autodestruindo Cuidado Meu Deus do céu, você viu isso? Vi Isso Foi isso Foi um bolo de chakra, será? Deixa eu usar esse mesmo negócio de novo Meu Deus, meu Deus, meu Deus Tio Sasuke, olha esse poder Meu Deus do céu, que que é isso? Isso é o que o Mothiocan pode fazer? Eu acho que sim E tem muito poder em você Mas eu acho que eu consigo fazer outra coisa, Tio Sasuke Eu acho que eu consigo fazer mais uma coisa Cadê você? Eu vou mirar em você, vai, Tio Sasuke Meu Deus O que que é isso? Meu Deus Você tá se auto-atacando Você ainda não tá conseguindo controlar direito Ah, mas eu tenho que aprender a controlar isso, Sasuke É muito difícil Eu sei que é difícil, mas o caminho é longo Eu falei pra você, já esqueceu? Mas será que é porque eu não tô no modo do Rikudu também? Eu não tô no modo do Rikudu agora Verdade Talvez pode ser isso também O que é isso, essas tochas? Pra ficar iluminado aqui, né? Tá tudo escuro Tá, eu vou tentar mais uma vez, Sasuke O mesmo poder que eu tenho que usar, vai Eu tô conseguindo do lado que eu consigo Tenta me atacar, vai Tenta me atacar Nossa, você conseguiu me atacar E você pode me atacar, Sasuke? Hã? Eu te derrotei? Ai, eu sabia que... Lógico que não, né? Cadê você? Era só um clone seu Eu já falei que não adianta ficar perto de você Ah, tá falando que eu sou descontrolado, então Lógico que é Não lembra onde Você quase destruiu o terreno inteiro Mas ainda Eu pedi pro meu filho consertar aqui um pouquinho, ó Ele consertou? Consertou, olha aqui Vem cá o que aconteceu aqui, ó Deixa eu ver Ah, então... Mais ou menos, né, tio Sasuke? O quê? Ele só às vezes exagerou um pouquinho na floresta? Ah, mais ou menos, né? Ele consertou mais ou menos Tá, tio Sasuke, acabei de entrar no meu modo Rikudo, cadê você? Tô aqui, tô aqui Tá, agora eu acho que eu consigo fazer mais coisas ainda Fica parado, tio Sasuke, eu vou testar em você, vai Em mim? É, em você, vai Meu Deus Ai, tô preso Olha isso, tio Sasuke Que habilidade foi essa? Que que foi isso? Meu Deus do céu Calma, eu acho que eu consigo fazer mais coisas, tio Sasuke Meu Deus, esse olho Cara Esse olho tem muita coisa Deixa eu fazer de novo em você Vai, vai Ai, que que é isso? É ilusão Meu Deus Que que é isso? Foi em você isso? Eu falei que você não tá controlando direito Eu tenho que aprender a controlar isso, tio Sasuke Meu Deus do céu Você vai acabar se machucando Não machucando E não machucando inimigo Ah, isso é verdade, né? Tá Deixa eu ver se eu consigo fazer mais algum Tio Sasuke Fica parado aí Meu Deus O que que tá acontecendo? Deixa eu ver Ai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tio Sasuke Cuidado Cuidado É muito chakra Meu Deus Quanto chakra Quanto chakra Meu Deus Eu senti Vários tipos de razenga Ao mesmo tempo Meu Deus do céu Então Essas são as habilidades desse olho, tio Sasuke? Eu acho que sim E tô sentindo que eu consigo fazer uma coisa nova, tio Sasuke Uma coisa nova? Como assim? Sabe quando a Kurama faz uma Biju Dama? Aham Sabe? Tem uma Kurama dentro de mim, né? Aham E eu acho que eu consigo fazer uma Biju Dama, tio Sasuke Sem invocar a Kurama Ah Ah Aham Sim Você tá duvidando de mim, tio Sasuke? Ah Meu Deus do céu Tá Tá preparado? Ah 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 Meu Deus do Sasuke Olha esse poder Meu Deus do céu Ah É muito grande Ah Eu vou jogar pra cima Meu Deus do Sasuke, olha isso Cuidado Meu Deus do céu Você pode machucar as pessoas com isso Já desmaiado Eu acho Meu Deus do Sasuke Tá Eu acho melhor a gente não contar pra ninguém essas coisas que tá acontecendo, né? Lógico que não Senão Pode acabar Um desastre Que nem a última vez, né? Ah É verdade do Sasuke Tá Eu vou voltar pra vila agora, tá bom? Ah Pode ir lá Eu vou ficar aqui Vou Vou falar com o Izuni Ele tava aqui perto Tá bom, então Ai meu Deus Ele tá atrás Esse porquinho Tira Não acredito Ele já foi Ele já sumiu Ai meu Deus do céu Tá Deixa eu voltar pra vila Que é o melhor que eu faço agora, né? Ai meu Deus do céu Esses poderes novos Esses habilidades novas Eu tô muito mais forte Esse novo olho é demais Meu Deus do céu Tá Tá tudo bem Ai Eu gostei muito desse meu novo olho Jesus Eu posso fazer o que eu quiser com isso agora Tanto de Calma Essa Gogodama Não fui eu que taquei O que que foi isso? Ah Kawaki Kawaki Que que eu tô falando De você não voltar na minha vila mais? Ai Ai Por quê? Eu só tô Só tô destruindo um pouquinho sua casa, velho Kawaki Ai 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 Peraí Desculpa que você Está vivo Eu nunca vou morrer, Kawaki Enquanto eu estiver vivo Essa vila vai na Vai ficar viva Eu sempre vou proteger ela E eu nunca vou morrer pra ninguém O que você fez pra tá vivo? Como assim? História é essa Kawaki Você me subestima muito Você me subestima muito Você não sabe os meus poderes com o meu olho agora Agora sinta todo o meu poder novo, Kawaki O fruto do poder Junto com o meu Tensega Que virou o meu Joga Não é legal, né, Kawaki? O que que é isso? O que tá acontecendo? Gostou, meu nome? Tá acontecendo As novas? O que é isso? É o meu novo olho, Kawaki O que que tá acontecendo aqui? É o meu novo olho Eu consegui controlar o fruto do poder Que o meu Tensega E virou esse novo olho O olho puro, Kawaki Ai Meu Deus do céu Eu Tô nem aí Eu vou ainda te destruir Sinta o poder do meu novo olho Kawaki Com esse meu novo olho Você não tem mais chances contra mim Então você Que que é isso? Tá gostando? Tá gostando? Kawaki Eu vou te dar a sua última chance Eu vou te dar a sua última chance Porque esse olho Ele liga a dimensão da sua mamãe Então se você voltar na minha vila Pra destruir alguma coisa A dimensão da sua mãe E a sua mãe já era Então você não volta Kawaki Eu te dei uma alternativa E você não quis Agora você vai sofrer, Kawaki Você vai sofrer tudo O que eu sofri Legal as habilidades novas, né, Kawaki? Mas agora Chega Chega das habilidades E agora Olha o que eu vou fazer Kawaki Essa é a última chance De nunca mais Vem na minha vila Eu tô falando sério Deus, Kawaki Suma enquanto há tempo Suma Eu vou Eu vou Suma Eu vou Eu vou te destruir Eu vou faltar te destruir Kawaki não teve chance De encontrar mim com esse novo olho Meu Deus do céu Eu tô muito mais forte E feito nisso Eu consegui dar uma suma nele Com esse novo olho Então esse olho novo Vai salvar o mundo Ele vai salvar a vida Ele vai salvar todo mundo